Música Aleluia Glória ao nome do Senhor Velocidade no velã Vamos pregar esta palavra Aleluia Chegou nesta história Que Saul foi repreendido por Deus Ele morou na ocasião De ter uma guerra em Israel E aquele que estava Na frente do povo mas não tinha Deus Se estremeceu, se escondeu E quando viu um soldado com a espada Ele disse, olha, me mata Ele disse, eu não te mato, você é rei E eu não posso matar rei Ele disse, então eu vou pular na tua espada Pulo na espada dele Porque covarde pula na frente pra morrer Covarde é covarde Mas quem tá com Deus de valentia Vem o ursa, tô aqui, Senhor Vai enfrentar o ursa agora Vem o leão, não tem problema Eu tenho glória na boca, eu tenho a linguagem agora Tem o demônio na frente, não tem problema Demônio vai correr do meu caminho agora A lábaraia tem gigante, não tem problema Eu tô tomado por Deus O gigante vai cair Igreja, eu tô na comunhão Tem glória pra dar pra Deus agora Abra a boca pra dar glória Se tiver gigante vai cair Glória Amém